No dia 28, se comemora na realidade, se lembra, né? É o dia da lembrança dos acidentes, das pessoas acessadas no trabalho. E o Ministério do Trabalho, hoje denominado Ministério da Economia e a Fiscalização do Trabalho, e sua superintendência, está aqui presente, prestigiando, nesse grande momento, no mês da prevenção do acidente do trabalho, no mês verde, que é o mês de abril. Então, mais uma vez, parabéns a todos por esse lindo evento e homenagem às vítimas de acento do trabalho. Aqui quem fala é Ribamar, sou coordenador da prevenção do acento do trabalho na Paraíba. Um abraço a todos.